Olá, meu nome é Adna Dantas, sou aqui do canal diário de um papagaio. Bem, esse vídeo rápido é para uma pergunta bem rotineira para quem cria. Qual a melhor maneira de estancar o sangue? Olha, a melhor maneira de estancar o sangue é usando pó hemostático. Eu espero que esse sangramento seja uma coisa bobinha. Por quê? Porque a ave, eles têm pouca quantidade de sangue no corpo. Qualquer perda de sangue para uma ave é significativa, é perigosa, tá certo? Eu ouvi falar recentemente, inclusive, caso de ave que foi fazer aparo de unha. E esse aparo de unha, segundo o relato, foi feito por profissional. E mesmo assim, a ave teve hemorragia e acabou indo a óbito. Por quê? Porque o vaziozinho da unha dela vai quase até a pontinha e ao longo do tempo ele cresce. Então, muitas vezes, aquele lugar que você antigamente aparava, cortava e não dava problema, ele no futuro pode passar a ter. Eu sempre prefiro lixar mesmo do que partir para cortar, tá certo? É sempre mais seguro fazer o lixamento dessa unha, mas enfim. Não inventem de fazer isso em casa, se você nunca fez, porque pode acontecer da ave a óbito, sim, com hemorragia. O pó hemostático é um pozinho normal, aquele mesmo que manicure usa. Vende em qualquer farmácia, é fácil de achar. Porém, ele não vai sempre funcionar, dependendo do corte que foi, dependendo da hemorragia, dependendo também da saúde dessa ave. Pode ser que ele não funcione. Então, você começou a sangrar, você usou pó hemostático e não para de sangrar. Não perca tempo. Procure um médico veterinário urgente para tentar estancar esse sangue, tá certo? Mas a melhor forma é usando o pó hemostático, alguma coisa que pare aquele sangue. Isso vale para qualquer esse pó, você pode usar quando ele quebra uma pena. Tem aqueles canhões de pena, são bem calibrosos, que sai muito sangue. Gente, a regra, saiu muito sangue. Médico veterinário. Se você não consegue estancar em casa, não espere demais. Procure um médico, tá certo? Até o próximo vídeo.